Bem-vindos ao Bede Barbar, a gente vai falar sobre Quando Deixamos de Entender o Mundo de Benjamin Labatute. Nascido em Roterdã e residente do Chile, o Labatute é um autor que a galera considera como chileno e que vai estar presente na faixa literária internacional de Paraty, em 2022, a Flip. E eu li esse livro por causa do festival. Inclusive, eu coloquei na minha lista de desejados como prioridade no meu aniversário. Exatamente por isso eu acabei ganhando do Ângelo, do Eu Anacrônico. Então, muito obrigada pelo envio, Ângelo. Esse livro aqui é publicado pela Todavia e tem a tradução da Paloma Vidal. E esse livro é um livro difícil, confuso, maluco e delicioso. E é até complicado começar essa resenha, porque ele é um livro de contos. E em cada conto, o Benjamin Labatute vai ficcionalizar a história de vida de grandes cientistas ao redor de suas descobertas. Então, ele vai pegar o Schrodinger, o Heisenberg, o Niels Bohr e ele vai fazendo a história de cada um. Então, ele vai falar que no dia que tal pessoa descobriu tal coisa, ela brigou com não sei quem. Ele vai fazer essas intrigas, esses jogos e vai mostrar pra gente que existe uma pessoa humana por trás da ciência. E eu acho que o intuito desse livro é mostrar pra gente algumas coisas, né? Talvez tirar a ciência desse lugar perfeito, desse lugar de maravilha. É claro que a gente tem que acreditar na ciência, mas parte da prática de acreditar na ciência vem do fato de a gente entendê-la como neutra. E nada é neutro quando há um ser humano por trás disso. Então, aqui a gente vê como as emoções desses cientistas, como as relações deles com as famílias e mesmo entre eles nos eventos científicos afetam o tipo de produção de conteúdo que eles têm. A gente vê como essas teorias podem ser validadas ou não, coisas que são muito parecidas e uma é validada e outra não. Então, qual é a diferença? Como isso se apresenta? O que aquilo desafia? Então, isso é muito interessante de enxergar em cada um desses contos do Labatute. Assim como existe uma evidente relação entre o progresso da ciência e, de certa forma, o decaimento da sociedade, então, o aumento das guerras e o uso dessas descobertas científicas sempre pra destruição. A gente vai ver aqui várias vezes coisas que foram criadas de uma forma inofensiva pra resolver um problema que a sociedade na época tinha e como ela foi utilizada depois. Então, fertilizantes que viraram bombas e aí a gente começa a ver, inclusive, algumas complexidades intrincadas ali, né? Então, pessoas judias que tinham descobertas iam lá, desenvolviam, apresentavam como a solução pra um problema. Depois, o gás usado nas câmaras dos campos de concentração era baseado na descoberta desse judeu, sabe? Então, como o domínio dessa ciência ele é amplo e você acaba conseguindo, às vezes, fazer algo que vai contra você ou as pessoas que você gosta porque você não tem controle total do uso dessa descoberta, assim. Então, é sensacional o que o Labatute faz aqui. Ele começa a contar a história pra você e eu acho que é impossível a gente não se perguntar no meio dos contos, tipo, cara, onde ele quer chegar com isso? Porque ele simplesmente tem um domínio da linguagem gigantesco ele é super coeso e ele vai indo, vai indo, vai indo com a história e aí você fala, não, tá muito interessante mas onde você quer chegar com isso? Em nenhum dos contos você chega a uma conclusão de onde ele quer chegar com isso. Mas, no final, ele tem um conto que chama-se O Jardineiro Noturno e ele é colocado como epílogo. E é muito interessante porque eu acho que, voltando aqui, né, em um dos contos anteriores, ele fala do Grotendijk que é um cara que ele teve uma descoberta muito importante mas ele também percebeu o quão maléfica era essa descoberta dele pra humanidade. Então, ele acaba com os rastros e vestígios do que ele tava estudando ele vai destruindo a sua obra ele vai se afastando da sociedade ele vai se aproximando de formas sustentáveis de estar no mundo, né? E aí, até fica conhecido como o complexo de Grotendijk quando um cientista se recusa a apresentar algo que ele entendeu, compreendeu porque ele entende essa parte maléfica, né? Pelo que eu entendi aqui no livro apesar de o Labatute não usar dessa forma provavelmente é algo que é visto com maus olhos na comunidade científica, né? Mas, aí ele vai contar a história, inclusive, do Grotendijk e tudo mais. E aí, no final, a gente tem esse jardineiro que conta coisas ao narrador, né? Então, ele fala Ah, você sabia que antigamente as pessoas abriam tumbas no antigo Egito pra poder pegar o nitrogênio que tava lá dentro por causa da decomposição dos corpos porque não havia como produzir nitrogênio de forma laboratorial e é muito interessante isso porque eu não fazia ideia de que a maior parte do nitrogênio que existe no mundo é criado em laboratório e que é graças a ele que existe o boom populacional porque sem ele, tipo, as pessoas não poderiam estar vivendo por causa do consumo e trocas gasosas, né? E aí ele vai contando essas coisas pro narrador e em algum momento ele passa a contar a própria história dele pro narrador e a gente compreende que quem é esse jardineiro é o Grotendijk Então, eu achei, assim, sensacional a forma como ele não dá exatamente o motivo pelo qual ele tá contando essas histórias ao longo do livro mas ele faz essa amarração final que, de uma forma ou de outra eu acho que sana no leitor essa ideia de aonde queremos chegar, sabe? O que que tá acontecendo nesse livro que eu não acho que seja necessária mas eu acho que foi ali um toque final que eu não tava esperando e que, de fato, assim destoa muito de como é escrito o resto da obra mas pra mim faz absolutamente todo o sentido a forma como ele foi colocado ali, sabe? Outra coisa interessante que eu acho que é inspirado de muitos leitores é que a gente se pergunta várias vezes se isso é real eu tive ótimos professores de química e física ainda que eu tenha falhado miseravelmente em ser aprovada nessas matérias e quando eu li, eu falava ok, o Bohr o Bohr que faz aquelas contas de química massa ah, tá bom, tal coisa ou, por exemplo, o Schrödinger do gato aí ele conta a história do gato que, na verdade, o gato foi uma tentativa de desprovar o Schrödinger né, dizendo que ele tava vivo e morto mas o Schrödinger diz não, tá certa a conta é exatamente isso que eu quero dizer se você não provar que o gato está vivo ele está vivo e morto se você não provar que ele está morto ele está vivo e morto e aí, enfim, não sabia eu achei que era algo do próprio Schrödinger ele vai contando essas histórias que de alguma forma ou de outra por serem desses grandes nomes da ciência mundial já passaram pela nossa vida então a gente tem a tendência de validar tudo que ele está dizendo porque a gente reconhece alguns nomes e algumas pessoas são uma coisa que a gente costuma fazer sabe, então assim ah, se a pessoa disse que a pessoa fez o fato A e o fato B e eu sei que a pessoa existe que essa pessoa fez o fato A eu deduzo que é verdade que existe o fato B e aí é que mora o grande perigo porque é muita coisa que o Labatute coloca aqui é impressionante a coesão que ele consegue dar para esse texto a quantidade de informação que ele dá mantendo o leitor interessado no que ele está dizendo e você não vai ficar parando para verificar se aquela teoria foi criada por aquela pessoa se a data está correta se a teoria é isso mesmo até porque são coisas que assim eu acredito que a maior parte dos leitores teria dificuldade de acessar o Labatute faz um trabalho incrível de deixar essas teorias muito mais leves e compreensíveis para a gente então ninguém vai ficar pesquisando provavelmente a pessoa que pesquisaria é a pessoa que já tem essa informação pelo menos a maioria delas como dada alguém mais da área e aí a gente vai tomando isso como verdade e ela acha que o Labatute é um grande mentiroso ele provavelmente brincou com muitas coisas aí sem que a gente se desse conta mas eu também acho que como esse livro ele tem uma proposta ficcional tanto faz que é verdade ou mentira ele joga com personagens reais existem fatos aqui que realmente aconteceram mas muito provavelmente conexões entre eles ou alguns fatos mais tranquilos da história são ficcionalizações essa é a parte do autor de conseguir costurar bem o suficiente para que a gente compre aquela personagem por inteiro sem perceber que a gente está levando o gato por lebre e eu achei que nesse sentido o Labatute demonstrou mais uma vez nesse mesmo livro o quanto ele tem um domínio da linguagem da escrita e principalmente nesse caso como ele dominou esse pacto com o leitor como ele pegou as rédeas ele foi e eu fiquei sabendo que ele poderia estar mentindo para mim sabendo que ele poderia estar me enganando mas querendo ser feita de trouxa sabe porque estava gostoso ali o passeio de charrete mesmo com nenhum controle de para onde eu estava indo eu recomendo demais esse livro eu não esperava nada disso quando eu peguei ele eu peguei ele sem saber nada eu peguei assim com várias recomendações de amigos que tinham lido e todo mundo falando é doido acontece tal coisa e sabe quando você não consegue aprender muita coisa do que o livro faz se propõe a partir do que as pessoas dizem mas você pega essa dica foi exatamente o que aconteceu comigo e aí quando eu terminei de ler ele eu falei agora eu entendi porque eu não tinha entendido qual era a proposta do livro antes de começar a lê-lo não é nada de outro mundo você não precisa saber química e física assim sinceramente histórico pessoal eu repeti de ano em química e física peguei DP nos outros anos depois de passar então eu não sou um gênio da química e da física aqui o Labatute ele vai te explicar tudo o que você precisa e mesmo assim a compreensão do que em si é a teoria não é importante é mais importante o efeito que isso tem na história humana e também como isso advém de uma história do próprio cientista bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo é o último vídeo que eu estou gravando para o especial da Flip mas eu não sei se ele vai ficar no meio no começo no fim mas eu vou pedir para vocês que me sigam no Instagram arroba B de Barbary para ver os conteúdos da Flip e mais conteúdos que eu vou postar de lá quando eu voltar que vocês se inscrevam no canal clicando com a abelinha no meu rosto que vai estar aqui na tela essa semana vai ter vídeo praticamente todo dia de quarta a domingo eu vou pedir que vocês curtam o vídeo para ajudar na divulgação do vídeo aqui no canal e se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente vocês podem fazer isso a partir de oito reais mensais em catarse.me barra B de Barbary é isso um beijo gigantesco para vocês e até a próxima e até a próxima